Oi gente, tudo bem? Sou a Cezinha Cheirosa e esse é o meu canal. Gente, o vídeo de hoje é um cenário meio diferente que eu vim mostrar pra vocês essa mega novidade que eu não sei se vocês já viram aí, é um desodorante íntimo, para a área íntima. Eu fiz uma comprinha em farmácia e comprei ele e tô usando ele, gente, vim mostrar minhas impressões pra vocês porque eu tô amando esse desodorante, gente, amando, amando, amando. Na saída, assim, ele tem um cheiro meio... não é um cheiro, assim, de perfume, sabe? Depois que ele fica um cheirinho bom, gostoso, e o bom também é que ele é jato seco, pH neutro, sem álcool e frescor o dia todo. Por que que eu vim falar pra vocês esse perfume, desse desodorante, né, gente? Porque eu não vi muita gente falando e vocês sabem que eu amo uma coisa diferentona, né? Então eu vim gravar pra vocês. Tô gravando aqui no meu colo, ó, como vocês podem ver, né? Eu tô sentada, já tô gravando no carro do meu namorado, porque eu quero mostrar pra vocês a forma como aplica tudo. Eu tô de roupa, gente, mas eu vou mostrar pra vocês. Porque, assim, ele não pode ser aplicado interno, né, aqui dentro, no caso. Como tá o desenhinho aqui, você vai aplicar aqui, ó, e numa distância, sabe? Eu achei, assim, que esse desodorante deixou, assim, como que eu posso explicar pra vocês? Parece que deixou a parte, assim, mais limpa, mais higiênica, mais seca, sabe? A parte íntima. Eu tive essa impressão de ser desodorante. Se alguém tiver e alguém já usou, deixa aqui nos comentários pra mim, que eu vou adorar saber o que vocês acharam também, né, gente? Porque, assim, quem diria que iriam inventar um desodorante pra parte íntima, né, gente? Eu já mostrei pra vocês o perfume pro número 2, né? Que eu uso e tô amando usar ele. Agora, essa mega novidade aqui, que é esse desodorante íntimo, né? Nesse desodorante aqui, eu comprei onde eu trabalho, eu paguei R$16,90, né? É, até tô indicando bastante pras clientes, elas estão gostando, né? Que eu trabalho, como vocês sabem, eu trabalho numa farmácia. Ai, gente, ruim trabalhar em farmácia é isso, né? Porque a gente quer comprar tudo, ó. Tudo, 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 tudo que vem de novidades, né? Ainda mais na farmácia onde eu trabalho, eu que faço essa compra de perfumaria. Então, pensem o que eu passo, né? Ó, gente, não é fácil. Vem cada coisa, assim, que eu penso assim, eu quero comprar pra mim, eu quero comprar pra mim. Só que, né, vai aos poucos, né? Já um dos perfumes que eu comprei foi aquele da boquinha. Que eu até, inclusive, tava fazendo uma compra, né? E vi que tinha aquele perfume da fitoderma, aquele da boquinha, vermelhinha, e comprei ele. E esse é desodorante também. Na farmácia até que não tá tendo muita procura. Algumas pessoas procuram, que não é muito falado, né? É, mas eu tô gostando bastante, então eu vim contar aqui pra vocês. Vamos ver se a gente consegue ler aqui, ó. Deixa eu tentar aproximar, ó. Agite bem a embalagem antes de usar. Aplique o produto sobre a área íntima a uma distância de aproximadamente 5 centímetros. Aplicar somente nos órgãos genitais externos, entendeu? Então, esse daqui não pode aplicar internamente, gente, né? Ir lá, né? Abrir as perninhas e aplicar lá. Porque ele é um perfume pra ser usado externamente, né? Ele tem deixado, assim, como eu comentei com vocês, eu tô sentindo a área íntima, assim, mais sequinha. Mais perfumadinha. Então, eu tô gostando bastante desse desodorante spray corporal. Eu apliquei, eu tô usando ele faz uma semana já. Então, eu tô bem contente com o resultado. Por isso que eu vim aqui dividir com vocês, né? Porque é um resultado ótimo que eu tô achando que ele proporciona, né? Tinha de outras marcas, gente, mas eu comprei essa por ser mais em conta, né? A Bove. A Bove também produz desodorante, produz bastante coisa, né? Então, eu comprei pra ser... Por causa do preço também, né? A gente tinha de outras marcas, mas era bem mais caro. Eu vou tentar abrir aqui pra vocês e ensinar como que usa, gente. Vou ver se eu não vou fazer caca. Então, aqui, né? Eu tô sentada e eu borrifo assim, ó. Então, aqui, olha a parte, ó. Então, ele vai assim, ó, o jato. Ele vai ficar branquinho ali, ó. Eu dou umas três borrifadas. Eu sinto, assim, um cheiro de lavanda nele. Eu não sei se ele tem lavanda, né? Vai ficar branco aqui e depois eu limpo. Então, a distância que eu espirro é essa aqui, gente. Eu não sei se dá cinco centímetros, mas é. Eu sinto, ó, um cheiro de lavanda, né? No começo, assim, é meio estranho que vai uma nuvem branca. Vocês viram aí, né? Mas é... Não fica esse cheiro de lavanda, né? Não fica, que eu não sinto, né? Então, é isso, gente. Eu vim mostrar pra vocês aqui, ó. Borrifei ali, ficou branquinho, mas depois eu limpo. Só pra mostrar pra vocês como que é borrifa, né? Você sabe que não pode ser dentro, né? Tem que ser na parte externa, que ele é um desodorante íntimo. Íntimo, né? Só que é pra áreas externas. Não pode aplicar interno. Se vocês gostaram do vídeo, acharam interessante, já conhece esse produto, deixa aqui nos comentários pra mim, que eu vou adorar saber, tá bom? Se vocês gostaram do meu vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Beijo, beijo. Tchau! 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 Tchau!